De colaborador, a coordenadora editorial de dois canais da TV Justiça. É o STJ na TV Digital. Veja agora no giro com Simone Aragão. A parceria entre a TV Justiça e o STJ vai ser ampliada. Com a chegada da TV Digital, a emissora ganhou mais quatro subcanais. E a orientação editorial de dois deles vai ficar sob a responsabilidade da coordenadoria de TV do Superior Tribunal de Justiça. Um acordo assinado entre o STF e o STJ em 8 de abril deste ano, definiu que um dos canais vai transmitir ao vivo as sessões de julgamento dos tribunais brasileiros. O outro vai exibir jornalismo, documentários, programas socioeducativos, debates, cultura e muito mais. Tudo o que acontece no judiciário e que você não pode perder. Planejamento estratégico. Você sabe qual o papel dele dentro de uma organização? O planejamento estratégico do tribunal, ele mostra as diretrizes da organização dentro de um período de tempo, os resultados que a organização quer alcançar. E ele vem sendo tratado de forma bianual, desde 2004, de dois em dois anos. A gente apresenta metas e resultados. E a partir de agora o tribunal está apresentando um planejamento estratégico de cinco anos. Isso coloca o tribunal dentro de, vamos dizer assim, um trilho administrativo. Então, sai o presidente, entra o novo presidente e aquelas metas ficam ali para ser cumpridas. Para implementar algumas mudanças, o STJ convidou um especialista no assunto. Hoje o judiciário todo se organiza em torno de um plano estratégico. E grande parte das pessoas que trabalham no judiciário ainda não sabem a razão pela qual a administração da justiça usa essa ferramenta de gestão. O giro de hoje chega ao fim. Na próxima semana vamos mostrar como o acordo assinado pela Infam e o CNJ vai ajudar no aperfeiçoamento dos juízes brasileiros. Eu espero você. Até lá. Voltamos ao estúdio.